Como desconectar aparelhos conectados na nossa conta do WhatsApp? Fica ligado em mais um vídeo e confira o passo a passo completo. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje com uma dica muito importante para você usuário do WhatsApp. Isso porque o WhatsApp recentemente lançou uma função, que ainda está em beta, que permite você conectar até 4 aparelhos no seu WhatsApp e poder utilizar eles ao mesmo tempo. Então se você conectou um dispositivo e agora já não está utilizando mais e quer desconectar, é muito importante que você desconecte, pois ele pode utilizar o seu WhatsApp sem a sua permissão. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você consegue acessar o menu e desconectar um aparelho conectado na conta. É uma dica muito simples, bem básica, mas eu acredito que algumas pessoas têm dúvida e eu resolvi mostrar para vocês aqui no vídeo. Vamos lá? Então vamos lá. Na primeira etapa você vai abrir aí o WhatsApp e então vai clicar nos três pontinhos aqui em cima. Após isso, você vai vir na opção aparelhos conectados. Antes essa opção tinha o nome de WhatsApp Web, né? Então agora está como aparelhos conectados. Clique em cima. Pronto. Então aqui nós já chegamos nessa tela onde mostra os dispositivos conectados aqui na nossa conta do WhatsApp. Veja que eu estou utilizando já aquela função beta múltiplos aparelhos. E aqui embaixo mostra os aparelhos que estão conectados na minha conta. Detalhe importante é que ele lista para a gente qual foi a última sessão e se o dispositivo está ou não ativo. E aí para você poder desconectar um dispositivo é muito simples. Basta você tocar em cima dele. Então ele mostra para você qual foi a última sessão ativa e se está sincronizando as mensagens. E aí se você quiser de fato desconectar esse dispositivo, basta clicar aqui no botão vermelho. E ele dá aqui a tela logout. E após isso, você rapidinho já consegue desconectar esse dispositivo do seu WhatsApp. Essa é uma dica muito simples, extremamente fácil, mas que eu queria mostrar para vocês, pois é um recurso de segurança para você verificar primeiramente os dispositivos conectados na sua conta e desconectar aqueles que você já não utiliza mais. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. E se não for pedir demais, segue a gente também no Instagram. É só buscar por TT Tutors, que você rapidamente encontra o nosso perfil. Já pode seguir a gente por lá também. E não precisa sair do canal não, hein? Tem muitas dicas de WhatsApp para você poder conferir. Estou recomendando na tela. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.